O programa de casa marca a presença em mais um evento da Aldeia Acabamentos. O programa de casa veio conferir o evento da Aldeia Acabamentos e Complementos em parceria com a Palimanã, que traz o palestrante da noite, o paisagista Gilberto Elks. A Marisette Naves é nossa anfitriã de hoje. Conta um pouquinho sobre o evento. O evento eu acho que é uma sequência do trabalho que a Aldeia vem trazendo ao longo dos anos, que é da gente fazer essa troca de informações, de conteúdo, e dessa vez com o Gilberto Elks, que quase, praticamente dispensa a apresentação pelo trabalho de paisagismo dele. Então, através de um grande parceiro nosso, que é a Palimanã, que nós somos exclusivos em Goiânia, e ele tem um trabalho muito intenso também com produtos naturais no paisagismo. e nós temos até o slogan, presente por natureza, porque o material natural, a natureza, o verde, é muito importante dentro do trabalho da Aldeia. Então, a gente achou, na primeira palestra desse ano, que a Aldeia está trazendo nada melhor, na comemoração de 18 anos da Aldeia, 18 anos da Casa Cor, fazendo a Casa Cor, esse evento com ele, falando para os profissionais, para os clientes interessados, pessoas da área, jornalistas, o que está acontecendo hoje, essa procura realmente de você ter aconchego, quanto cantinhos menores, com pedra, com verde, e ele traz um trabalho muito interessante, que é um trabalho sensorial, porque ele traz o cheiro da terra, as cores, a pesquisa com o olfato, com o visual, com o auditivo, que ele fala que os passarinhos no verde trazem aquela alegria. Então, é uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o projeto da Aldeia, no sentido de conteúdo mesmo, e nada melhor que trazer uma pessoa que tenha um peso importante nesse trabalho, no contexto nacional. Gilberto, conta para a gente o que a gente pode esperar da palestra de hoje. A palestra de hoje é uma palestra muito interessante, que eu preparei de revestimentos naturais, obviamente, por conta da parceria da aldeia com a Palimanã, então eu fui convidado a apresentar, a trocar informações, que eu acho que a coisa mais interessante é essa troca de informações com profissionais daqui. Dei uma volta na Casa Cor, já achei maravilhosa, quero parabenizar todos os profissionais, está muito bonito, alto nível, e da palestra vai ser bem legal. Bom, e como você vê essa iniciativa da Palimanã, da Aldeia, de trazer um evento como esse para a mostra da Casa Cor, que também é uma mostra nesse segmento de arquitetura, design e decoração? Eu acho uma iniciativa maravilhosa, de muito bom gosto, de muito bom grado. Essa troca de informações entre os profissionais é muito importante, é um meio, né? É um meio esse de decoração, paisagismo, arquitetura, de muitos ciúmes, mas eu acho que dessa maneira é uma maneira da gente quebrar e, de fato, se unir, porque cada um tem seu trabalho e tem cliente para todo mundo. Eu não poderia deixar de te perguntar sobre o EARC 2014, inclusive você é um dos nossos grandes palestrantes desse evento desse ano e eu queria que você contasse como está sendo essa expectativa para participar do EARC. Primeiro eu recebi esse convite assim, com bastante felicidade, fico lisonjeado por esse convite porque participar de um evento tão importante como é a EARC é algo bastante significativo, acho que para todo profissional. E aí eu estou começando a preparar a palestra que eu vou fazer na EARC e vai ter bastante novidade, vai ser bem legal. Ricardo, hoje a Aldeia traz como tema da sua palestra os revestimentos naturais no paisagismo. E você, como diretor da Palimanã, eu queria a sua opinião sobre esse tema da palestra e também sobre a presença dos revestimentos na hora do projeto do paisagismo em si, não só dentro de casa, mas também nessa área externa que cada vez mais todo mundo tem aquele cuidado e capricho no projeto. É verdade. Eu queria que agradeço o convite do pessoal da loja que nos representa aqui, a Aldeia, e da Casa Cor, que disponibilizou um espaço maravilhoso aqui para a gente poder apresentar um pouco, falar um pouco dos revestimentos naturais, e é um prazer trazer um paisagista do padrão do Gilberto, o Gilberto Elks, para fazer esse link entre o revestimento natural e o paisagismo que tem tudo a ver, tudo é natural. O paisagismo é a natureza retratada para dentro de casa ou para o ambiente da sua casa e o revestimento natural nada mais convidativo do que ele para compor e completar esses ambientes. Então, eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. O revestimento natural atualmente tem sido muito, muito valorizado, tem o lado de que não precisa passar por um processo de industrialização e tirar a característica natural do produto. Então, é simplesmente o que a natureza nos oferece, um pequeno beneficiamento e é aquilo, está pronto para ser utilizado. Ricardo, agora conta para a gente sobre a sua parceria com a Aldeia Acabamentos que já vem aí de longa data. É uma parceria muito bacana, muito bacana, muito, assim, instigante porque a aldeia hoje é uma das mais importantes pontos de venda da Palimã, não, um dos pontos de venda mais importantes mesmo. Nos surpreendeu e estamos sentindo assim uma receptividade dos profissionais da área, né, usando o nosso material, enfim, é muito gratificante a gente sentir que aquilo que a gente prospecta, agrada e se torna um sucesso, é muito gratificante.